Quando eu vi Moro, Bolsonaro e mais outros do governo no jogo do Flamengo e quando eu vi eles serem aplaudidos, eu me lembrei de uma cena fantástica da minha infância, que era o Médici indo aos jogos e sendo aplaudido. Mas, naquele exato momento, o Brasil ainda estava sob o teto do milagre brasileiro, mas os indicadores já mostravam que seria um milagre mais ou menos do tamanho deste que foi aí o do Lula. E nas mesmas condições, inclusive, nas mesmas condições, em determinado momento, o mundo precisou de commodities, subiram os preços da commodity e o Brasil, completamente desindustrializado, serviu lá como servia na colônia, vendendo soja e outras coisas. Médici, sob ditadura, Lula, sob democracia, o mesmo plano de governo em termos de fazer o PIB crescer. Nada além da mesma política que não cuida da infraestrutura, não cuida da educação e não cuida de se pensar numa solução para a doença holandesa, como o Bressy Pereira indica. Mas o que me lembrou Médici agora foi o fato de que nós não estamos sob milagre econômico, nós estamos sob o milagre da mediocridade. Até porque ir ao Flamengo e receber apoio, isso eu conheço um cara que fez de monte antes e depois dos seus grandes feitos, o goleiro Bruno. Sim, era ídolo do Flamengo e depois, quando foi solto por uns dias, voltou a ser ídolo do Flamengo, ele foi numa cidade se empregar como goleiro e lotou de flamenguistas o lugar para pedir autógrafo depois dele ter matado a amante. se Bolsonaro hoje fizer todos nós comermos agrotóxico, se Moro hoje mostrar que ele interferiu nas eleições contra Lula, se o Guedes hoje fizer o que está fazendo, que é nos enfiar para uma reforma da Previdência completamente assassina, tudo isso no Flamengo, na torcida se dilui. Todo governante tem a possibilidade de ir numa torcida de futebol e receber apoio. não há lugar onde a alienação não caiba melhor do que ali. Quem aplaude o goleiro Bruno pode aplaudir outros assassinos, não há dúvida. Daqui a pouco eu volto.